Cada vez que eu venho nessa cidade aqui, né, de São Francisco do Sul, eu não posso deixar de visitar os meus amigos aqui, né, do Hospital de Caridade aqui, né. Também fazer um videozão top pra vocês aqui, porque vocês sempre pedem pra eu fazer vídeo nesse hospital, né, mano. E hoje vai ser um pouco diferente, porque eu trouxe meu amigo marmita e foi um hater aqui do meu canal há muito tempo, né. Ele viu o vídeo, cara, ele disse que só dava de like, mas ele viu o vídeo sim, né. Tá me prometendo a comida até agora, cara. É marmita, seu safado. É, vai dar marmita, relaxa, mano. Mas eu trouxe o marmita aqui com intuito, né, rapaziada, de mostrar pra ele o hospital abandonado. E, claro, visitar as meninas aí também, né. Pra quem é novo aí no canal aí não sabe, né, mas esse hospital aqui é um hospital desativado, né. Tem as coisas tudo lá dentro do ar, pra você que é novo aí no canal e não viu, vai ver agora que eu vou mostrar pra vocês tudo aí lá. E a reação do marmita também que nunca veio aqui, né. Mas esse hospital tá meio que intacto, as coisas estão tudo lá ainda. Porém, por falta de dinheiro de verbas, o governo fechou o hospital. O hospital ficou parado aí, cerca de... Agora eu não lembro quantos anos ficou. Mas tem muita gente que me questiona nos últimos vídeos aí que eu fiz aqui. Falou, pescador, o hospital aí é abandonado, eu sou mentiroso. Ai, tá mais novo do que o hospital aqui da minha cidade. Mas, rapaziada, esse hospital só tá do jeito que tá... Ai, eu adoro esse som, mano, som do trem. Cala, 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 cadê, eu vou subir em cima do trem, mano, sou louco pra subir. Mas repetindo pra vocês que tem muita gente que me fala, né, que eu sou mentiroso, que o hospital não é abandonado. Mas o hospital só está assim, ó, limpinho, como vocês já vão ver aqui agora aqui no vídeo. Graças às voluntárias, que elas ficam aqui limpando diariamente. Elas sempre estão limpando o hospital. Por isso que ele sempre tá limpinho desse jeito. Aí é onde as pessoas me falam que eu sou mentiroso porque o hospital não é abandonado, não. Que o hospital é mais limpo do que a casa dele, se duvidar. Vocês vão entender tudo que eu tô falando, que eu vou entrando lá e vou explicando tudo novamente pra vocês, né. Mas antes de eu entrar dentro do hospital e mostrar tudo pra vocês, fica aqui esse takezinho do hospital de caridade de São Francisco do Sul. Agora. 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 Antes de a gente entrar aqui dentro do hospital, né, vamos parar aqui pra tomar um cafezinho, né. Fomos convidados aqui pra comer um bolinho, né. Tá fresquinho, né. Ah, tá. Maravilhíssimo, né. E olha só o marmita aí. O marmita já senta, já é o primeiro a querer comer. Não tem que amar essas coisas, galera. Tô comendo. Esse bolinho aqui é o três milho, três santos, que tu quer. Ah, então ele sabe do seu Luiz, né. É, nem convidou pra festa. Ah, foi essa. Foi, né. Mas assim, vamos tomar só um cafezinho aqui, né. Eles convidaram nós pra tomar um cafezinho. A gente tá puxando a cadeirinha aqui pra nós aqui, ó. Depois a gente vai entrar lá dentro do hospital pra mostrar com marmita, né. E aí vamos conversando com vocês aí pra vocês entenderem tudo. O que eu tinha pra falar desse vídeo, né. Que sede, hein, marmita. Esse menino aqui, ó. Ele come duas marmitas. Você não acredita nessa? É. Duas. E você te fome ainda. Parece um gervãozinho. Eu gostaria mesmo de um camarãozinho abafo. Meu Deus, nem fala. Camarãozinho abafo. Lembrando que eu não vou filmar a senhorzinha ali que ela não gosta de filmar, né. Eu não sei se a senhora sabe, mas na discussão de Itajaí nós gostamos no café da manhã um camarãozinho abafo com vermutezinho. Ah, com vermute? Você quer ir com café? O que é vermute? Vermute é uma cachaça amarga? Eu não tomo cachaça. A senhora toma uma cachaça? Não, não. Não? Não. Eu gosto de camarão de feijinho, essas coisas de manhã cedo também, com café e farinha. Ah, marisquinho também? É muito bom. Oh, o que tiver. Quando eu vim pra cá eu vou trazer. Vou aproveitar que eu vou trazer. Você sabe que eu, como criança, assim, eu fui criada com essas coisas no mar? É que a gente mora no mar, né? Morando no litoral, né? É, né? Ah, depois daquele cafezão, né, que a dona Carmen deu pra nós, né, a gente sempre que vem aqui é bem tratado por eles, são um amor de pessoas e quem quiser vir aqui também nesse hospital, quem quiser conhecer, é só vir aqui em São Francisco do Sul, vem aqui no hospital, deixa uma caixinha pra eles aqui, uma caridade, ou até a dona Carmen também que faz os paninhos dela, faz os artesanatos, né, ajuda eles, né, a conseguir manter esse hospital aqui, limpinho do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Fizeram uma salinha nova aqui, no qual eu não tinha visto ainda, né, vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, a gente tava lá no cafezinho, a gente ficou um tempão, acho que 40 minutos lá, é, conversando com ela, né, pra vocês é que rápido, foi só um corte, mas acho que vamos conectar muito lá. Deixa eu mostrar aqui, ó, essa nova salinha, essa salinha aqui foi aberta, a senhora reabriu faz pouco tempo ou não? Foi, foi, reabriu, não, ela tava fechada. Essa tava fechada, mas eu não conheci isso aí. Não, ah, não conheci? Essa daqui não. Ah, tá. Faz uma semana que eu tô mexendo nela pra vir pra, pra gente arrumar e deixar pra licitação, que é o doutor Eduardo Mussi. Aqui, doutor Eduardo Mussi, ó, aqui tem até a, ah, 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 que legal. Tá a vizinha, que ele pegava o paciente aqui, botava aqui, fazia exames, arrumava aqui. Tem que dar cirurgias? Isso. Funciona aí essa balança? Ah, essa balança é pra pesar, né, porque ele consultava também aqui, né? Bonitinho ficou, né? Aí, parecia essa linha todinha. Vamos mostrar aqui, ela gosta que mostre aqui, essa linha aqui, vamos mostrar aqui, ó, 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 a mesinha, lembrando que aqui é tudo ela que arruma, tá? Eles ficam perguntando muito aqui no vídeo, é, como que esse hospital aqui tá desativado, tá, a gente fala da, abandonado, pelo fato de que não funciona mais. Mas aí, como é que eles falam assim, mas você tá mentindo, por que que, como é que é tão limpo esse hospital aqui? Daí eu falo, graças às voluntárias, dona Carmen, que fez 36.400 e... não sei quantos partos. Graças a ela e as outras voluntárias que estão aqui, né, que estão limpando tudo que mantem, que lembra isso daqui. Então, tá limpo, hein, graças a elas, né? E elas estão aqui, ó, de noite aqui, ó, ó, ó. Por isso que eu digo, pra você que quiser vir aqui visitar, vem aqui, é, compra o artesanatozinho dela, a senhora faz pintura, esse dia eu tava vendo ela pintar aqui, ó. Então, aí tá, banhinho e louço, ó, pra levar pra mamãe, pra mamãezinha, vem aqui e compra, que daí você vai estar ajudando, né, que eles compram os produtos de limpeza e vão, né, mantendo esse hospital aqui, né, essa nostalgia, né. Isso daqui que vocês estão vendo, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, tá vendo aqui, ó, tudo limpinho, cama. Ah, o travessinho, ó, meu Deus, ela é detalhista, ó, aí sim, ó, isso aqui é tudo ela que arruma, ó, o telefonezinho que botou aqui, ó, isso daqui, ó, é do mesmo jeito. Né, que era antigamente, né, olha aqui, olha aqui o chão aqui, ó, ó, o chão tá limpo, ó, ó, o chão tá limpinho, ó, por quê? Por quê? Ela limpa o chão. Aqui como o hospital não está em uso, né, é, só pra visitação, ela se não limparia aqui consegue mantê-lo limpo, né, mas força de coisa pra limpar também, né, porque não tem uma poeira no chão. Dá até pra deitar e rolar aqui, né, que não sei sugerir. É, mas tem um quarto aqui que eu gosto muito, e vamos lá naquele quarto, que é o quarto rosa. É a mais bonita, né? Vamos lá no quarto rosa. Ó, o quartinho rosinho aqui, ó, né, foi tudo aqui, ó, preparado pela dona Carmen, por isso que vocês estão vendo isso daqui, ó, graças a ela, fez o quartinho rosa, né, olha aqui que bonitinho, ó, ó, o quadrinho aqui, ó, esse aqui é o quarto que o pessoal mais gosta, a senhora disse, né? Uhum, eu já gosto de ver. Gosta de ver, ó, tudo rosinho, ó, pintadinho, olha aqui como é que ele, ó, e era assim que era antigamente. A senhora reproduziu daquela mesma época. Isso, o tempo das irmãs. É, olha aí que legal, que bonitinho aqui, ó. Então esses vídeos aqui é patriarcas do vídeo de vocês, né, como é que um quarto desses aqui consegue ser tão bonito assim? Graças a dona Carminha, o João, tá junto aqui, né, que estão aqui sempre limpando. Aqui a senhora diariamente sempre passa um paninho, sempre tá limpando, né? Ó, a septana no pozinho, então ela sempre tá aqui, ó, limpando, por isso que tá tão limpinho. A caminha aqui, ó, é, ó, a caminha que ela fez, fizeram o arcozinho de madeira e ela botou esse, como é que é esse aqui? Como é que é? Tule. Tule, ou mosquiteiro, né? Olha só que bonitinho, né? Eu quero um quarto azul. E o quarto azul desse que ela vai fazer aqui, ó, esse vai ser o quarto azul, ó, ó, tá vendo? Esse quartinho aqui vai ser o dos meninos, então, né? Aquele é das meninas, esse é dos meninos, olha aqui, ó, tudo limpinho, ó, olha aqui, ó. Ah, isso aqui tem até um box, cara, hein? E na minha casa tem box, isso aqui tem, ó, hein? Olha aqui que toque, ó. E aqui a mãe ficava sozinha, né? Lembrando que essa parte aqui era a parte particular, então por isso que a mãe aqui ela ficava sozinha no quarto aqui, porque era particular, ó, mas esse aqui então vai ser o quarto azul, então. Esse vai ser o quarto azul. Quero ver, eu vou dar pra senhora enquanto eu vou estar aqui, eu quero o quarto azul. É, tem que vir alguém ajudar ela, né? Então pra você que mora aqui perto aqui em São Francisco do Sul, vem aqui, né, com a dona Carmen, porque aquela madeirinha ali, qualquer, o cara que acha, né? O madeirinho do cara acha que faz o arco da cama? Aham, faz o arco da cama. É, faz só a parte do arco assim, depois a parte de... É, porque aí a parte de decoração, não sei lá, que coisa faz, né? Não precisa, porque a gente homem nem entende isso nem de decoração. Homem nem entende decoração. Aquilo ali que entrou pra mim, foi o rapaz que trabalhava aqui o outro, não esse que tá aqui agora, aqui no hospital. Ah, sim. A maçãzinha, eu falei pra ele, depois lá e tem... Deixa eu ver, aquele ali o cara acha de qualquer madeira, aquela madeira ali. Simples, né? Vou agora então pra parte do centro cirúrgico, né, que é uma parte assim bem interessante também. E lembrando que eu já vim aqui, tá, nesse mesmo hospital, fiz o vídeo aqui, no qual bateu, eu acho que mais de um milhão de visualização. Então, pra você que quiser ver, vai estar aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar aqui, pra vocês verem que é bem detalhadinho, eu falo de quarto por quarto. Eu já tô vindo mais assim por cima, né, e também falando pra vocês aqui, que tirando os dúvidas de vocês, né, que naquele vídeo que bateu muita visualização, teve muita gente que falou que não era abandonada, quesitava, blá blá blá, e eu tô tirando os dúvidas de vocês, né, que a gente grava o vídeo, né, e depois o vídeo tá na hora, não tem como responder. A gente responde nos comentários ali mais. Faz o que não, só fica perguntando o tempo todo. Pelo menos com esse vídeo, as pessoas vão ver, e vão ver as respostas que elas rodam aqui, né, elas rodam. Oxi, cadê a vossinha? Cadê a vossinha? Cadê a vossinha? Ô, cara, acho essa boneca ali que tá aí, cara. Ai, mano, essa boneca aqui, nossa, mano, isso. Nossa, boneca ali, cara, tá de sacanagem. Que susto que a senhora me deu, vem quietinho. Olha, nossa, mano, olha só esse, esse urso, cara, aqui. Não, mas aqui dá medo, velho, que cê é louco, velho. É, tem que vocês tirarem a foto do Deus com esses bichos aqui, né? É, né, nossa, esse daqui, nossa, esse aqui mesmo, que assustou, mano. Olha, esse aí, parece um palha, é um palhaço? Esse aqui, viu, aqui é assustado, assustado. A senhora nunca se assustou, sim, que assustou, né? Tá um, tá? Esse pra tirar, tirava ele aí, olha só o berçoinho. É, é, é que ela gosta de tá tudo bonito, pode ver que aqui, ó, tá tudo bonitinho. Só de eu ir lá e botar o travesseirinho pro lado, ela vai dizer, peraí, ela botou o travesseirinho pro lado, aí, pode filmar. Então vamos com a parte aqui, então, daqui da, que é o centro cirúrgico, né? Muito pro centro cirúrgico, eu vou cuidando da câmera aqui, porque ela não gosta de se filmar, né? É, então tem que cuidar onde botar a posição da câmera aqui, senão eu vou ter que dar cortes. E aqui é a salinha aí que a senhora mais gostava. Aqui que foi feito os 36 mil... É, criança. 36 mil crianças, só acima. Ó, só ela aqui foi 36, e praticamente quase 36 mil e 500 crianças, né? Vamos arredondar aí. E isso só ela, tá? Tinha um mais aqui, só ela. Só ela, né? Então imagine que que, nossa senhora, essa mesa aqui vai virar anos e anos e anos. E é uma pena que uma mesa dessa daqui ainda boa, deixa aqui parada, né? Era pra tá aí um pouco, né? A mesa menor que você vira aqui ainda, né? É, ó tá, esses aí, vai... A gente vai morrer, essa mesa vai ficar ainda, né? Isso aqui, vai anos e anos, e anos, e anos, e anos. Deu uma pulada bem grande lá na parte de cima, né? Que é o Hospital Fica aqui em cima, e agora estamos aqui na parte de baixo, né? Viemos aqui na parte do Nicrotério, que arrancaram a placa. Nossa, mano, tinha uma plaquinha ali escrito Nicrotério, velho, arrancada, velho. Pra quem viu o último vídeo, viu que tinha uma plaquinha aqui, escrito assim, ó. É, Nicrotério. Tiraram. Ó, pode ver que tem até uma cruz lá dentro, lá ainda. Uma mitad! Fica aqui comigo, subiu na molinha. Deixou sozinho aqui, cara. Que coitinha da samba, cara. Mas essa é a parte que vocês mais gostam no vídeo, né? Que é a parte do Nicrotério, né? Ah, vai do Nicrotério, vai do Nicrotério. Não sei porque vocês gostam muito do Nicrotério. É, sendo que Nicrotério é uma coisa muito boa, assim, né, mano? A gente ficava os defuntos, ficava as pessoas mortas ali dentro, né, mano? Muitas pessoas boas, pessoas ruins. Mas vamos entrar ali, né? Já que vocês querem ali, eu vou entrar, né? Vocês pedem e mandam, né? Vamos entrar ali. Nossa Senhora, ó. Aqui que eu disse pra vocês, mano. Aqui, aqui, marmita, ó. Era uma cama, onde tinha um travesseirinho. E tinha uma, uma manta branca, sabe? Foi o primeiro dia que eu vim aqui, eu não mexi, cara. É, mas era uma boneca, né? E aqui, como vocês podem ver, ó, né? Ó. E aqui, aquele era o banquinho, marmita, ó. Tá vendo? Tá assustado, mamita. Mamita, tá assustado. Olha, cara, quantas pessoas mortas já vão vir pra cá, né? Ó, que é o lugar de gente morta. Fica lá, velho, fica lá. Fica lá, fica lá. Não ia ficar aí, que tu falou? Nossa, vamos lá, mano. Ele falou que ele ia ficar um tempo no Nicrotério, mano. E se você quiser ver o vídeo dele, mano, que ele vai ficar um tempo agora lá, sentado lá, ó. Vou deixar ele sozinho aqui. Vai no teu canal. Tu vai ficar ou não? Eu quero entrar lá no voo. E entra ali, então. Entra pra dentro, pode ficar tranquilo. Outro corpo, tu quer dizer? Não é esse aqui, né, Nicrotério. Aqui é só o subsol, só. O Nicrotério é esse daqui. É do outro lado, mas tá desativado. Vai entrar aqui. Olha lá, que eu vou fechar a porta aqui, tá? Eu viagem, eu fecho. E eu vou subir lá, tá? Depois a gente fala. Valeu, fica aí. Se você quer ficar um tempo ali, entra ali, mano. O problema é dele, vambora. Bicho cagão, né, cara? Não ficou nem um minuto lá dentro, né? O bicho cagão da bolacha, esse marido, né? Vamos fazer uma barraca na festilha. Nossa. É, bolinho de cambira com massa de aipó. Quando? O ano que vem, que a festilha fechou por causa da corona. Ah, ia ter... 2021. 2021? Nossa, mas ele avesso de volta. Eu achei que era agora, até anunciando o vídeo, mano. Rapaziada, pra você que quiser vir no hospital agora, tá? Infelizmente, hoje foi o último dia que ele abriu. Ele vai ser fechado por causa do coronavírus, né, mano? Não pode ter nada aberto, museu nada. Então ele vai ficar temporariamente fechado a visita aqui, né? Eu acabei de descobrir agora pela Ana, né? Que o pessoal veio aqui falar que vai ter que fechar. Infelizmente, a gente tá passando por isso em Santa Catarina, né? Tem muitos casos em Santa Catarina de coronavírus. Mas depois que isso passar, se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal, né? Vamos me despedir desse local aqui, ó. Com certeza vou voltar aqui de novo, né? Prometi que eu ia voltar pra ver o quarto azul. Vou voltar aqui, né? Pra ver se o quartinho azul vai estar pronto ou não, né, mano? E agradecer também, né? As voluntárias ali, né? Elas são muito de jeito de boa. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho uma recepção muito grande pra elas. São muito legais. E a dona Carmin também, né? Tô ficando por aqui, então. Se você gostou desse vídeo aqui, ó. Deixa aquele likezão pra mim, né? Que ajuda muito aqui no vídeo. Se inscreve no canal pra quem ainda não é inscrito, né? Beleza, então, rapaziada. Então, até o próximo vídeo. Valeu!